Meu filho nunca fez mal para ninguém. Eu não sei como que essas pessoas vão fazer isso com ele. Com o coração partido, Dona Luísa junta forças para falar do filho. Aos 86 anos, ela ainda se recuperava de uma forte pneumonia quando soube da morte do filho. Passou mal e chegou a ser internada. Aos poucos, tenta se recuperar da pior dor que já sentiu. E são as boas lembranças que ajudam a aliviar o sofrimento. Um filho que nunca apanhou, estudiou, passou da primeira vez na medicina, na federal, estudou no Pedro Gomes. Era um menino assim que não dava trabalho. Um filho bom. O médico Antônio Carlos de Castro tinha 64 anos e era o filho mais novo de Dona Luísa. Casado, ele deixou três filhos e dois netos. Era um renomado cirurgião ortopedista e médico da reserva da Polícia Militar. Muito querido pelos amigos, tinha duas paixões. A família e o ciclismo. Hobby compartilhado com uma das primas. Ele foi um ciclista muito ativo. Ele fez o caminho de Compostela. Ele desceu a cordilheira dos Andes de bicicleta. Era uma paixão. Ele fez inúmeros caminhos de bike. Então, eu sempre estava lá para ele me aconselhar. O crime aconteceu na segunda-feira, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostram como foi. O tenente está numa picape branca e parece procurar um endereço. Um carro de cor prata passa por ele e vira a esquina. Minutos depois, o policial retorna e engata a marcha ré para olhar algo na frente da casa. Mas ele já era seguido. Dois assaltantes surgiram pela direita. Assim que percebe o risco, o policial aposentado acelera e o homem de camisa vermelha consegue dar um único disparo pela janela do carro. O veículo em que estava seguiu desgovernado até bater em um poste. Na tarde de quarta-feira, policiais militares apreenderam um adolescente de 15 anos de idade no carro usado pelos criminosos para praticar o latrocínio. Para os policiais, ele disse que havia acabado de roubar um outro veículo e admitiu ter participação na morte do médico. Só que ao ser interrogado no dia seguinte, na delegacia que apura atos infracionais, ele voltou atrás e negou qualquer envolvimento. O menor vai ser provavelmente ouvido novamente, ainda algumas coisas a serem esclarecidas. Aí depois o destino dele vai ser definido pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. A família espera que o caso seja esclarecido e os culpados presos. Eu gostaria que eles prendessem esses assassinos, porque pode não acontecer com outras mães, igual está acontecendo comigo. Eu quero que eles façam isso, porque não é justo esses caras ficarem na rua, fazendo essas coisas. A gente vai ficando com medo até de sair.